Exu Laro Amorjibá Laro Exu Exu Laro Amorjibá Laro Exu Exu Laro Amorjibá Laro Exu Exu Cainana Quem te matou Cainana Exu Cainana Quem te matou Cainana Na beira do rio Cainana Agua já minou Cainana Quem te matou Cainana Quem te matou Cainana Exu Cainana Quem te matou Cainana Na beira do rio Agua já minou Seu tio Tônio Quem te matou Cainana Quem te matou Cainana Exu Cainana Quem te matou Cainana Na beira do rio, a voz aminou, é teu tranca a rua, ele não mameia, eixo Cainana, quem te matou, Cainana, quem te matou, Cainana, na beira do rio, a voz aminou, é João Caveira, ele não mameia, eixo Cainana, quem te matou, Cainana, eixo Cainana, quem te matou, Cainana, na beira do rio, a voz aminou, é teu tranca a rua, ele não mameia, eixo Cainana, quem te matou, Cainana, quem te matou, Cainana, Na beira do rio, a voz aminou, é teu tranca a rua, ele não mameia, eixo Cainana, quem te matou, Cainana, quem te matou, Cainana, quem te matou, Cainana, eixo Cainana, quem te matou, Cainana, quem te matou, Cainana, quem te matou, Cainana, da beira do rio, a voz aminou, é teu tranca a rua, ele não mameia, eixo Cainana, quem te matou, Cainana, quem te matou, Cainana, A CIDADE NO BRASIL